Torcedor Botafoguense, esse é o recado especial pra você que está aí no centro-oeste do país. Alô, Distrito Federal, Brasília, em torno, Goiás. Excursão, dia 19 do 5, hein? Temos duas opções de dois botafoguenses de Brasília que vão botar uma excursão para Goiânia. Vamos aproveitar aqui e esclarecer um fato que é importante. Ano passado não tivemos jogos na região centro-oeste, na Série A, porque Goiás, os times de Goiânia, Goiás, Atlético Goianiense e o Vila Nova estavam na Série B. Com a subida do Goiás, nós ganhamos uma possibilidade de acompanhar o Botafogo em Goiânia. Muito bom. Pra ficar melhor, num espaço de 15 dias, você, torcedor do centro-oeste, foi presenteado com duas partidas. Dia 19, em Goiânia, Botafogo e Goiás. Goiás e Botafogo, que o Goiás é o mandante. Dia 25, aqui no Mané, no Mané Garrincha, Botafogo e Palmeiras. Jogão. E aí, Petrônio? Pô, eu quero partir pra Goiânia, dia 19 do 5. Eu tenho duas opções. Vamos lá. Primeiro, a caravana da Loucos pelo Botafogo com o Gustavo. Alô, Gustavo! Forte abraço, irmão. Preço campeão, hein? Um preço mais convidativo. 50 pratas, irmão. E de volta, preço imbatível no mercado. Pra você aí que, de repente, não tá provido financeiramente, anota o telefone aí do Gustavo aí. 61-98-250-1931. Repetindo, 61-98-250-1931. Caravana da Loucos pelo Botafogo. Também temos a opção do Edinho Andrade, da São Fogo. Alô, Edinho! Um abração, meu irmão, botafoguense apaixonado, como o Gustavo. Que também vai estar com uma excursão. É uma excursão mais VIP. Pra aquela rapaziada que tá mais provida financeiramente. Aí já tem uma água, tem um refri, tem uma cerveja, tem um salgadinho, um ônibus de luxo. Mas o preço é campeão e parcela em duas vezes no cartão também. Então anota o telefone do Edinho aí, você que quer ir para Goiânia, no dia 19. 61-9841-19-036. Repetindo, 61-9841-19-036. Não perca essa oportunidade de estar apoiando o Botafogo em Goiânia. Vamos invadir Goiânia dia 19, domingo às 4 da tarde e fazer uma grande festa para o Botafogo no Centro-Oeste. Torcedor botafoguense, voltei aqui nos bastidores da arquibancada. É com imenso prazer que viemos aqui saudar você, que tem nos prestigiado, que tem aí participado ativamente do nosso canal. Notícias do Botafogo, vamos lá. Hoje, pintou uma especulação no mercado do interesse do Botafogo, que é real, por William Potker. O Botafogo tem o interesse por uma troca envolvendo o Marcinho. A questão é, o Inter, a princípio, está resistindo à possibilidade dessa troca. Mas as negociações continuam. Vamos aguardar os acontecimentos, para a gente poder trazer aqui maiores informações para você, torcedor botafoguense. Lembrando que o Botafogo não tem dinheiro. Essa é a realidade. O Botafogo, ele não tem dinheiro hoje para pagar uma luva, para poder, verdadeiramente, adquirir o passe de qualquer jogador. O Botafogo teria que propor uma negociação, uma troca, nesse sentido, para poder ter um reforço no comando de ataque, que nós precisamos de um reforço no comando de ataque sem negar. Hoje eu tive uma conversa com o vice-presidente de comunicação e marketing do Botafogo, Ricardo Rottenberg, que aqui a gente dá honra quem merece honra. As pessoas podem estar questionando, Petrônio, cadê o patrocinador master? Até o momento, as negociações, elas estão evoluindo. Mas, pô, Petrônio, está sempre evoluindo desde março? Não. O que acontece? O Ricardo hoje foi bem transparente, conversou comigo, me passou uma visão bem ampla da realidade. O que acontece? O Botafogo tem uma imagem muito desgastada no mercado, principalmente pela última pessoa que passou pelo departamento de comunicação e marketing do Botafogo, que, cá pra nós, acabou aí, de uma certa forma, abalando um pouco a imagem do Botafogo. Um pouco não, bastante. Não soube negociar, a culpa é da torcida. Então, o Botafogo acabou, vamos dizer, tendo uma imagem desgastada no mercado. O Ricardo não, o Ricardo está correndo atrás, está batalhando, né? Já poderia ter fechado aí com duas, três empresas, mas o valor é abaixo do que o Botafogo deseja. O Botafogo tem uma camisa, tem uma história, tem uma tradição. E, pelo que eu constatei, pelo que ele me passou, as conversas estão bem encaminhadas, né? O mercado atual nacional passa por um momento muito difícil, essa é a realidade. No Podemos, a alta do dólar, é uma série de fatores. A gente aqui fala o português, claro, para o torcedor ter um entendimento do que está acontecendo. Mas não está se poupando esforços. E o Botafogo, ele, em breve, vai ter o seu patrocinador máster, está negociando também o patrocínio nas costas. Então, o Botafogo vai conseguir ter, né? Por intermédio aí do seu departamento de comunicação e marketing, um patrocínio de acordo com a sua história e com a sua tradição. Gente, quero deixar aqui um forte abraço a você, torcedor botafoguense. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like. Valeu! E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal,